Ora bom que vamos Vamos gravar aqui mais uma vez Se fica bom Ou não Olha quem é Opa Vamos aqui acertar sempre Olá Mais baterias mortas Se não conseguimos poderá-nos Se não poderá-nos poderá-nos Mais ou mais, vai nos cair Tivemos alguns relatórios de hyenas na oficina Odia Vamos que vamos Vamos Logo Mas até agora parece que está a correr bem Ela está travada Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 Agora vamos Civilianos em distress Vamos 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 está preta 1,2,3. Quero que tu ias ? Quero que tu ias ? Tem um sol, tem uma coisa... e a bara! O que é isso? O que é isso? Véu, bicho, amados Opa! Ah, mano! Sabe porque é que meteu? Ha! Eu já acho que é que está aqui. E onde é que está o... o mano em perigo? Está para aqui, não é? Vai! Vamos para aqui. Opa! 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 Essa é a minha! Ah, fica o que está aí atrás! Ah, macaca ali! Opa! Opa! Que quinha. Chupa. Chupa que o resto de mouse, pa. Chupa. Carabinhos. Carabinhos. Ah. Ah, gamba. Ah, gamba. Ah, gamba. Ah, gamba. Uiuiuiuiuiui. O mitä? Puh... Hay que obitda pegando, cara. Ete lot behözare duro Alcubi está pegando, cara. Bah... Eles estão saindo! Ui, ui, a minha amiga estava difícil. Ninguém de eles estão saindo. Desabrigado com o Rambo. Meu nome é o Rambo, baby. Que bico. Vamos que vamos. Armas. Está, está chuchinho de... Ah, já está. Nada, passa para as ordens. Não tem problema, pá. Vai de autocarro aqui. Descreveram o autocarro todo, pá. Barraca, barraca. Armas. Armas. Não tem problema. Armas. 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 Já é contralado para eles, é só estar, e eu já lá vai. Ahem. 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 O que zeggen desconectou. Se está sempre desconectando é uma coisa para demais. Não há coração que aguentem né cara? Os servidores da Division 2 A meta tem de ser muito Estável Porque se nã Está sempre aconteça-se también. Não fui errado! Que ser pobre é foda! Ser pobre! Que merda! Não! Onde que eu tava? Tá vaga! Tá vaga! Tá vaga! Tá vaga! Tá vaga! Tá vaga! E aí E aí E aí E aí E aí E a NOS Hostile control point detected Onde é que eu vejo o nosso? Complicação... Eça! Onde é que eu vejo? 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 Eu sou um creche! FIITAL SIGNS CRITICAL AGENT FIITAL SIGNS 0 Backup request sent FIITAL SIGNS Como é que não pode ser? Como é que ser aqui? Ah, Zé! Tá fácil! Não tá fácil! Pelo menos se fosse fácil não tinha piada, né? HA! Essa aqui é a nossa parte! Tá aqui! Olá! Vamos a ferrar a casa que você faz! Cá puxa! Como é que vai? Cá puxa! Cá puxa! Vamos lá trapear! Não! Espera! Vou que é bom patos! Este jogo é bastante pesado! Olbo um pouco? Vamos lá! Viva as pesadas! angers… Uh! Viva as pesadas! Ava! Ava! A canapá! A nice girl! A nice girl! Os gajos destroem tudo, não? E tantos livros ali para ler! GAMES X ali em cima! GAMES X! Estão a ver! Estão a ver ali em cima! GAMES X! Nice! Nice! Deixa para cá uma coisa! Ah, está aqui uma caixinha! Ah, pois é! Ah, pois é! Ah, pois é! Quer entrar? Ah! Não! Não dá para entrar! Não! Não! Já descuíram dos caixas! Você foi promocionado como líder de grupo! Outro agente está agora em sua grupo! Outro agente! Outro agente! Outro agente! Outro agente! Outro agente! Outro agente! Ah, é! Nice! Outro agente! 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 O Cachorro? Onde foi o Cachorro? Vá! Não fugias Cachorro! É um gajo a fugir ali, man! O Shade Tech Cache está no labo, em um jardim. Estou esperando entrar em uma hyena. Eles estão tentando entrar lá por anos. Que ideia! Os gajos matam sem eles próprios. Vamos embora. Opa! Está mais que as mães. Vem para aqui. Vem para aqui. Vem. Vamos. Este jogo está muito bem feito. Este jogo é mesmo bonito. O anexo. Vamos lá. Um ajudante. Tenho um ajudante. Um avaliação. Um avaliação. Oh 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 oh. Escante. 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 Zé! Vá-meis um arranto. Apoio de control de perto. Agora vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Tá Falta cuidado Na verdade Não, 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 não. Fui. 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 Vamos lá embora. Ah. Olha lá os gráficos estão. Qualquer coisa fantástica. Foi um corvo ali. Fui. Parece que agora está a arredar mais ou menos. Parece. Oh. Acho que tinha que falar. Tinha que falar para isto dar uma travadinha. Fui. 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 Vamos ver... Manda atleta... Eu preciso de fresco! Esse é meu! A cana... Olha a cana... O que é isso? . 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 Moving to better position. Watch for an ampus. Target! Watch for an ampus. Watch for an ampus. Watch for an ampus. Watch for an ampus. Hummm... Hummm... O que eu posso fazer é melhor que eu posso fazer. Vamos trazer! Nada, nada. Estão estourados, mas levá-lo lentamente. Eles já podem estar dentro. As Behavioralistas. As Behavioralistas. Ups! Amém koma Just killed a true son Duvidas Chupa Quanto é? Quanto é? Colegta essa merda, pata Olha que conseguiu o que é Dá por rirte Certo 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 Electromagnética Detetado Colegre Certo 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 Não estou a gostar desta merda Não estou a gostar desta merda Não Oh Zee Estão bruto Estão bruto Estão bruto Estão bruto Quanto é bad? Não O que é isso? ... ... ... ... ... ... Fácil! Fácil! A nova man! Fácil! 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 Comoinating?! Fácil! 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 On få! Fácil! Fácil! Tumag! Tumag attendance. Tumag! O que é isso? O que é isso? Palhaço Não há nada aqui para saquear Vou até sobreviver Balas Nada Lembra Isso é O bicho vai pegar cara Isso parece uma cena de um filme Não, um filme qualquer que tem um helicóptero sendo pendurado É do Rambo Hehehe É o filme do Rambo O que é? É o filme do Rambo Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Peraíba! Peraíba! Eles estão aqui! Sim, você está aqui! Falei! Tchau! Eu pensei que eu consegui aquele agente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Doe... Hum-hum. 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 They're in here! They're going for their plane! Sweep the area. You think that will save you? 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 Okay. You think that will save you? 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 Vamos lá, novo homem! Vá! Vá! Estão bravos! Vá! 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 Para aqui! O el perdido! Vamos lá! Vá! 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 Ok, estarei perto do módulo e assegure-se completar a sequência do resíduo. Ok, estarei perto do módulo e assegure-se. 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 São Paulo, não morre agora! Agente, doença! Merda! O que é isso? Fiquei no módulo e perguntei a sequência de resíduo. Eu vou desistir todos os últimos dois. Nós estamos juntos juntos. Vamos acabar com esse agente. Descubriando a ferramenta. Vamos lá. O que é isso? Opa, onde está o ojo? Vamos lá. Especialmente. Abre, descoberto. O que é isso? 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 Eu tenho que sair daqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não está fácil. O que é isso? E aí? Ficou aqui! Achei! Ficou aqui! Ficou aqui! Nós perdemos um! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vejo múltiplos hostiles no bairro. Eles estão colocando EMP em torno do rádio. É o Wade. Ele está tentando sabotar o rádio. Sem ele, ninguém pode transmitir o ponto de vista. O que é isso? 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 Olha paraательно. Oh Inigrity, D% Inigrity, D% Inigrity, D% The radio mass can't take another hit Focus on the EMP jammers, they're your target Focus on the EMP jammers Focus on the EMP jammers Focus on the EMP jammers I'm so scared I'm so scared I can't see Electromagnetic charge detected The RAID is using EMP jammers To overload the radio mass Take them out before the mass is destroyed Onde está essa merda? Onde está ele? 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 O que é isso? O que é isso? E aí? Ficou! 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 Arbor? Ficou a finalização do que a 8. Vá! Agora, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?